Quando você tá em uma caminhada muito difícil em direção a um grande objetivo e você tá querendo desistir, existe uma pergunta fundamental que você deve se fazer pra que você consiga continuar trilhando o caminho, que muitas vezes é sim bastante difícil. O que eu tô fazendo é realmente relevante pra mim? Existe uma razão importantíssima pra eu tá fazendo o que eu tô fazendo? Qual? Se realmente for importante e relevante, você vai entender que o processo da caminhada, que você pode não amar, é uma etapa passageira e essencial pra você conseguir cumprir o seu objetivo no futuro. Dessa forma, você aceita as consequências e os desdobramentos das suas escolhas e você consegue permanecer firme no percurso porque você adquire a certeza absoluta de que lá na frente você vai ser muito bem recompensado. Se você quer crescer e evoluir na vida como ser humano, eu te convido então a baixar o meu livro digital gratuito As 7 Poderosas Crenças pra Viver Uma Vida Sem Limites entrando agora em engrandece.com.br As 8 Poderosas Crenças pra Viver